Oi gente, tudo bom? Nossa resenha da semana não pode faltar e hoje eu testei essa máscara da Joico que eu mostrei pra vocês no último recebidos na verdade eu usei ela ontem, eu não gosto de deixar pra gravar no dia seguinte mas ontem eu não consegui gravar mas aí é até bom pra vocês verem também que o produto não fica bonito no cabelo só no dia e no dia seguinte também fica bem legal ainda mais pra mim que faço escova é muito importante os dias que se passam, né? então eu vou contar pra vocês hoje o que eu achei dela ela é uma máscara nutritiva, mas ela tem uma pegada de reconstrução também então vai ser complicado a gente definir porque no cabelo eu senti ela um pouco mais nutritiva mas ela tem bastante queratina na fórmula tem uns 3, 2 ou 3 tipos diferentes que eu vi aqui a promessa aqui atrás, olha, é brilho instantâneo e tratamento reparador uma das promessas principais dela é o brilho e a reconstrução repara, nutre e renova os cabelos coloridos deixando instantaneamente mais sedosos, suaves e brilhantes aí é que fala que é pra aplicar no cabelo deixar as de 5 minutos e ela tem um cheirinho super gostoso pra quem ficar em dúvida dela ser um produto pra cabelos coloridos e o meu cabelo ser descolorido vou deixar a informação pra vocês que todo produto pra cabelo colorido costuma ser muito bom pra maioria dos cabelos porque é um produto que dá brilho, sedosidade, protege da luz normalmente tem alguma coisa, alguma proteção UV eu gosto muito de produto pra cabelo colorido sempre dá certo no meu cabelo vou mostrar pra vocês ela aqui de pertinho a embalagem assim de bisnaga bem bonitinha quero ver se eu consigo mostrar a textura dela porque quando eu vi, eu não acreditei eu nunca usei uma máscara tão transparente tá dando pra vocês verem como é que ela é bem transparente olha só eu falei assim, nossa, essa máscara deve ser muito leve aliás, já vou parar com essa mania minha de achar que máscara transparente é muito leve porque não necessariamente e eu usei assim eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo como eu tenho shampoo dessa linha dessa linha Color Therapy da Joy Cook Pack eu usei ele pra fazer parzinho ele é um shampoo muito bom, bem suave mas ele lava muito bem o cabelo o shampoo pra cabelo colorido também tem essa proposta de não agredir o fio porque se lavar muito vai retirar a cor do cabelo da pessoa então são shampoos mais suaves e mais hidratantes ele é bem bacana esse shampoo aí depois de um cabelo úmido tirei bem o excesso de água como eu sempre faço apliquei a máscara no cabelo todo e aqui pedia pra deixar agir 5 minutos mas eu deixei agir um pouco mais acho que eu deixei agir uns 10 minutos enquanto eu tomava meu banho eu sempre começo meu banho pela lavagem do cabelo porque enquanto eu tomo meu banho dá tempo da máscara agir e ela é bem emoliente ela já deixou o cabelo bem molinho logo que eu apliquei já consegui ir dando aquela desembaraçada que a gente faz assim com os dedos ela deixou o cabelo bem macio já aí depois do tempo de ação eu enxaguei e sequei como eu sempre faço eu até tenho o leave-in dessa linha Kipek também só que eu acho ele muito reconstrutor que ele é da linha tradicional ele não é dessa linha Color Therapy então eu preferi usar o meu leave-in da L'Oreal aquele roxinho que até entra nos preferidos que eu mostrei pra vocês na semana passada eu não tô com ele aqui no momento mas ele vai tá no link aqui embaixo junto com todos os produtos como sempre e o resultado que deu no meu cabelo foi esse ó na verdade esse daqui é resultado de dia seguinte como eu falei com vocês o resultado foi bem nutritivo gostei bastante também desse tratamento da Joico como eu falei ele é nutritivo mas ele tem uma pegada de reconstrução também olha como é que o cabelo fica com emoliência não fica aquele cabelo duro daquela reconstrução muito forte muito pesada minha franja tá vendo tá bem viradinha meu cabelo só fica viradinho assim quando ele tá bem hidratado senão fica tudo espigado e assim eu achei essa máscara bem eclética eu acho que ela serve pra qualquer tipo de cabelo porque ela não pesa vocês viram lá a textura dela meio transparente isso realmente ajuda a não pesar até porque a proposta principal dela é brilho quando a máscara promete muito brilho você pode saber que ela não vai ser uma máscara pesada então vai ser só você controlar deixar menos tempo ou mais tempo se tiver um cabelo muito fininho tem que deixar menos tempo se tiver um cabelo mais grosso igual o meu mais ressecado pode deixar agir uns 10 minutos que vai ficar melhor e foi isso gostei bastante essa máscara foi a indicação de uma leitora então vocês podem me indicar que sempre que eu posso eu consigo pra testar pra vocês os links vão estar aqui embaixo como sempre eu espero que você tenha gostado se você gostou clica no gostei pra mim se inscreve aqui no meu canal um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo